Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim aqui para trazer para você uma receitinha de pudim de pão que é uma delícia. Gente, antes de começar esta receita, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, curta, se inscreva no meu canal, tá bom pessoal? Gente, o que nós vamos ocupar para fazer esta receita vai ser uma xícara de 250 ml de açúcar, 500 ml de leite ou 2 copos, 2 ovos apenas, uma colher bem cheia de margarina da sua preferência, pão. Eu fiz aí para vocês um vídeo mostrando eu fazer aquela coxinha, sabe, no próprio pão de forma e eu retirei as cascas e eu vou fazer um pudim com essas cascas. Então aqui tem casca de 20 patinhas de pão e essa partinha de trás, né, do pão, para que vocês tenham uma noção de quanto que vão utilizar. Mas se você for fazer de pão de forma, de pão francês, é 3 pão francês para esta receita, tá bom? Então a gente vai começar colocando os ovos, a margarina ou manteiga, né, conforme aí você desejar, o açúcar eu coloco um copo de leite, pode ser o leite, é, temperatura ambiente, tá gente? E vou ligar, bater um pouquinho, depois eu venho com os ovos, tudo bem? Deixa eu bater aí por um minuto mais ou menos só, gente, só para se misturar bem a margarina, o açúcar, o ovo, para ele não ficar com cheiro. E agora eu vou colocando o pão de coco aqui, né? Gente, olha, pudim de pão é do tempo lá da vovó, né? Eu já comi isso aqui quando era criança. E é uma receita prática, fácil de fazer, você sempre tem um pedaço de pão ou aquele pão amanhecido que vai ficando aí e hoje a gente tem que aproveitar tudo, né? Não pode jogar nada fora, gente. Então, agora eu vou acrescentar o restante dos leites e depois é só bater bem por mais 3 minutinhos que já vai estar aí, ó, prontinho para você colocar na forma. Pelo, gente, por 3 minutinhos está pronto. Viu como que é fácil, rápido e prático e econômico. Sem leite condensado, sem nada. Eu vou já colocar aqui na forma, mas antes disso, deixa eu ligar o pão e mostrar para vocês esse caramelo. Olha, você deve estar pensando aí, como que você não fez o caramelo? Gente, eu tenho o vídeo aí, anterior, que eu fiz o vídeo só do caramelo para mostrar para vocês porque às vezes a pessoa fala, mas eu não quero a receita de escudir, eu só quero a do caramelo para fazer com outra receita ou com outra cor ou bolo, né? Então, tem essa receita, eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Olha, tá vendo? Ele fica líquido, ó. Ele não é cristaliza, não fica duro, olha que beleza. O segredo para ele não endurecer é você não passar do ponto, tá, gente? Então, veja lá o vídeo certinho, acompanha, tá? E na hora dele dar o ponto, você deixa no fogo baixo. Então, ele vai ficar isso, ó. Uma delícia. Agora, eu vou colocar aqui o pudim, vai ficar bem cremoso. Colocar aqui. Gente, ó, ele fica meio escurinho assim, mas é por quê? Por causa do... que é da casca do pãozinho, tá? Para ele ficar assim, branquinho, você tem que fazer com o miolo do pão ou descascar, tá bom? Aí, é só você fechar, esperar cozinhar aqui. Vou dar o tempo certinho para vocês, tá bom? O trice já está pronto. Deixei aqui por 35 minutos. Olha, está ótimo. Ficou bem firme, ó, tá bem bom. Então, eu vou tirar e já vou tentar desenformar. Será, gente? Olha, o meu sofrimento aqui com essa forma agora vai ser isso. Eu vou precisar de uma forma de pudim nova, gente. Ó, é só esse aqui que é o problema para desenformar ela. Deixa eu tirar. Gente, assim, eu vou ter que fazer um vídeo. Mostra aqui, amor. Olha, eu vou ter que fazer um vídeo lavando essa panela com a minha pasta brilha-lumínio para vocês verem. Porque, gente, como que fica? Olha. Será, gente, que eu vou me atrever? Eu acho que vai soltar certinho assim, pelo amor de Deus. Porque tem uma calda ótima, né? Caramelo. Então, eu vou dar uma ajudinha aqui. Porque eu quero desenformar ele quente. Mas, eu não vou te aconselhar. Se você tem medo aí dele quebrar, você... Não. O meu câmera tá correndo, gente. Vocês não vão acreditar. Eu não aconselho, tá bom, gente? Ó, vou pegar aqui. E vamos ver o que vai dar com ele quente mesmo. Aí, eu peguei o pano junto. Segura pra mim. Isso. Um, dois, três e... Vamos saber. Como foi que ficou? O que que aconteceu? Tá. Deixa eu só arrumar aqui a forma. Ai, ligaram o som, ó. Meu Deus do céu. Gente do céu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Olha, gente, que lindo. Não quebrou, mesmo eu desenformando o quente. Ficou maravilhoso. Deixa eu só empurrar que eu... Ficou um pouquinho torto. Olha só que lindo, gente. Então, é isso, pessoal. Por hoje, eu vou encerrar esse vídeo. Que ficou maravilhoso aí pra vocês. Com essa receita desse pudim. Que é uma coisa simples, fácil de fazer. E, ó, muito gostoso. Gente, ó, um beijo pra você. Não se esqueça. Deixa um comentário pra mim, tá? Comente aí o que você achou dessa receita. E se você fizer, volte e comentar aí o que você achou, tá? Gente, ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau.